Nós temos um clássico muito imponente, o Chevrolet Impala. Surge na paisagem um automóvel imponente. As linhas retas na carroceria e as seis lanternas traseiras não deixam dúvida. Estamos falando de um Chevrolet Impala ano 63. O Impala da nossa reportagem usa a clássica mecânica que é sucesso até hoje. O motor é um 3.800 com seis cilindros em linha, câmbio de três marchas na coluna e um sistema de direção muito leve. Mesmo com essas facilidades, é preciso ter atenção ao conduzir um carro de 5 metros e meio de comprimento. Nos anúncios da época, o Impala era apresentado como um carro suave e confortável para os passageiros. A Chevrolet comparava o rodar macio a um mapa impresso na folha de papel. A suspensão especial era comparada a um colchão de molas. Na prática, o sistema é tão leve que chega a incomodar um pouco. No interior deste Impala, tudo é vermelho. Os bancos inteiriços, a tapeçaria e o acabamento, o painel almofadado e até o volante. Aliás, esse belo automóvel nunca passou por uma reforma. Tudo nele ainda é original de fábrica. É claro que olhando para o Impala 2007, não dá para discordar que o modelo produzido há 44 anos tem muito mais charme, não é mesmo? Lindo o carro e com medidas que hoje seriam consideradas extravagantes, sem dúvida, né? Com certeza, mas esse carro mantém uma legião de fãs em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, como nós vimos aí. Pois é, agora nós vamos...